Eu quero usar um sweater com amor em cada ponto Eu quero usar fraldas Eu quero usar no meu carrinho Eu quero poder abraçar o meu ursinho de pelúcia Eu quero balançar o meu cavalo marinho Eu quero um beijo e ser chamado de chuchu Ah, legal, senhora redação Agora, prepare-se para ser escrita Estou conseguindo, estou conseguindo É, é, e um pouco disso E um pouquinho disso, quase pronta É, e agora? Pronta Bom, vamos ver como está por enquanto Oh Intervalo Andar sempre me ajuda a pensar Você é um homem agora, Bob Esponja Primeiro, encha o peito Agora diga isento de imposto Iseito de imposto Oh, Bob Esponja, você está pronto É isso aí O que você vai dizer para sua avó agora? Eu sou adulto É, e nada de si ou mais a respeito disso O homem tem que fazer o que o homem tem que fazer Não adianta Eu sei que está para dizer alguma bobagem O tempo está maravilhoso É, de fato Tudo bem, até mais Ah, bom, até mais Eu me lembro quando um dólar custava um tostão O que você disse, filho? Demoraria mais tempo para explicar o que você tem de vida Hã? Ele levou um hambúrguer de siri Pega ele Pega quem? Oh, saúde Oh, saúde